Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vem de mim! Vem de mim! Vem! Vem! Execução dupla! Double kill! Não dá pra fazer ma-ma-ma-monster kill aqui, não? Tá acabando! Ai, que gostoso! Meti sem dó, hein? Sem vergonha de ser feliz! Massacre na Tupi! Aqui eu tava atirando e esperando, ele não carrega! Dá pra dar um tiro atrás do outro! Pô, me matei! Sacanagem! Ferro fundido! Virei ferro fundido! Vem! É! Pô, que que é isso, cara? Pô, que agressão é! Pô, sacanagem, meu irmão! Aí não vale, né? Ai, que vira carne moída, seu viado! Pera aí, cara! Pera aí! Cadê? O respaldo deu aqui, o respaldo deu aqui! Cadê os caras? Tão fugindo de mim? Foge não! Foge não! Foge não! Foge não! Foge não! Foge não! Ah, eu não matei! Tirei 55 mais de vida dele, mas matei! O bichão tá ali, ó! Ah, não! Uma demoníaca surgiu! Opa! Opa! Vem! Campo, erando! Campo! Módulo de hack respirou! Vem em mim! E o demoníaca voltou de novo! Agora o pau pega, meu nego! Eu não preciso dessas vezes! Com tudo aqui! Foi pra fita! Foi pra fita! Peguei no respawn! Peguei no respawn! Que coisa linda! Ah, mas sem chance, meu amigo! Aqui o pau pega! Que é a liga no Doom! Só aqui você curte o melhor conteúdo de Doom! A breve! Que pena! Que pena! Virou carnimoilha! Tem que pegar munição! Cinco execuções restantes! Vem! Tem que pegar munição! Cinco execuções restantes! Sobe aqui que eu tô sentindo que os caras estão perto! Uma execução restante! Uma só! Falta final cam! Cadê eles? Limite de pontuação alcançado! Limite de pontuação alcançado! Acabou! Arrebentemos, hein! Isso aí, galera! Aqui é a liga no Doom! Olha lá! Pra vocês! Tem dancinha! Tem dancinha! Dancinha! Aqui é nóis! É nóis! Olha lá! Beijinho pra vocês, galera! Aquele abraço! Fui! Fui!